Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mika de volta trazendo mais um vídeo aqui para o canal e nesse vídeo hoje vamos falar um pouquinho a respeito de produtos da Vivências que estão saindo do forno e em breve já estará disponível para você poder estar utilizando aí no seu dia a dia, tá bom? Antes da gente entrar aí no conteúdo do vídeo, entrar nos detalhes desses produtos que você está super ansioso e esperando para saber aí já faz um bom tempo, que eu vou trazer mais detalhes aqui hoje, eu quero é claro pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o like aqui nesse vídeo e é claro deixar um comentário aí se você tiver alguma dúvida ou até mesmo se você quiser dar aquele upgrade aqui no vídeo do canal, tá bom? E antes da gente entrar no conteúdo do vídeo, eu quero te passar mais um recadinho que para um melhor atendimento a Vivências fez uma alteração no seu número de suporte, tá bom? Então se você às vezes aí estiver precisando falar com o suporte da Vivências, não ficar entrando aí muitas vezes no canal errado para que você possa ter um atendimento mais eficiente, você anote aí o novo número do suporte da Vivências que é o 4121413041. Esse é o novo número do suporte da Vivências caso você precise entrar em contato aí para tirar alguma dúvida ou para resolução de algum probleminha que você possa vir a ter aí durante o uso dos produtos, tá bom? E é claro que além de te convidar a me acompanhar nas minhas redes sociais, eu também quero te convidar a acompanhar a Vivências em todas as suas redes sociais para você ficar aí por dentro das novidades, dos lançamentos e de todas as notícias a respeito aí do mundo das parabólicas. E é claro também de várias outras novidades que a Vivências vem trazendo aí para a gente. Fiquem acompanhando aqui o meu canal e as redes sociais da Vivências para você ficar sempre por dentro aí desses lançamentos, tá bom? Então nesse vídeo hoje vamos falar aqui um pouquinho aí desses lançamentos que estão aí já saindo do forno, né? prontinho já para você poder já começar a fazer os seus planejamentos. Um deles, é claro, é aquele que todo mundo está ansioso, que a gente falou um pouquinho dele a respeito desse produto na Exposec lá em São Paulo, no primeiro semestre desse ano, que é o VX Smart. O VX Smart está dessa vez realmente já prontinho, saindo do forno, para já ser inicializada a sua comercialização. Existiu uma previsão que ele fosse lançado agora no dia 20 de novembro, mas foi preciso aí mais uma alteraçãozinha no prazo e ele será lançado agora com certeza em dezembro de 2024. Então é um bom período para a gente fazer as nossas vendas aí, né? Já dá para ir se organizando para aproveitar aí esse final de ano, onde muitas pessoas recebem seus décimos terceiros, às vezes terços de férias ou algumas outras rendas extras que muitas vezes muitas pessoas costumam ter no final de ano. Então é um excelente período para nós podermos alavancar as vendas e também, é claro, com um produto novo, com uma novidade, com o lançamento. O VX Smart é um excelente produto onde as pessoas também podem presentear seus entes queridos no Natal, por ser um produto de extrema qualidade e de extrema utilidade nos dias de hoje. Vamos ficar preparados aí já para essa novidade, para esse lançamento e em breve vamos trazer mais detalhes aqui no canal do YouTube e também nas redes sociais da Vivências a respeito do lançamento. Com certeza vai haver uma live que o Ivan da Vivências e o pessoal da Vivências vai estar preparando ali para trazer esse lançamento desse produto e também a forma como ele vai ser comercializado, distribuído para você saber aonde você vai encontrar esse produto aí para você já poder estar adquirindo, tá bom? Os outros produtos que estão sendo lançados agora em breve também que já estão saindo do forno são alguns produtos que já foram anunciados o seu pré-lançamento há algum tempo e esse produto, um deles, é o LNB multi-usuário que você também se lembra que a gente já vem falando desse produto há algum tempo e na realidade esse produto já não foi lançado antes porque a Vivências, ela sempre se preocupa que quando vai lançar um produto, esse produto tenha uma extrema eficiência, de que ele funcione de forma 100% eficiente. E como vinha tendo alguns problemas em relação a esse LNB multi-usuário junto ao receptor Vivências VX10 alguma questão de alguns componentes que não estavam sendo compatíveis para que tivesse um funcionamento perfeito a Vivências preferiu segurar esse produto para que esse produto fosse lançado agora um pouco mais à frente e juntamente com esse produto está sendo lançado o VX10 multi-usuário porque esse produto VX10 multi-usuário ele é um produto que será 100% compatível para a utilização com o LNB multi-usuário isso é uma coisa que a Vivências fez questão de segurar para que fosse feito esse produto de forma que funcionasse 100% eficiente para que não acontecesse de muitas vezes você, instalador, ter a dificuldade de instalar o seu produto lá, instalar um receptor VX10 junto com o LNB multi-usuário fazendo as suas instalações e depois você vier a ter algum tipo de problema ter que ficar dando manutenção ou voltando para fazer alguma correção para evitar esse tipo de problema a Vivências preferiu trazer a solução completa então esse VX10 multi-usuário ele é um receptor que vai ser mais destinado à utilização junto ao LNB multi-usuário para você utilizar em instalações onde você precise mais de 8 pontos onde você queira fazer uma instalação com menos cabos também dependendo da necessidade dependendo do posicionamento da antena você pode utilizar esse LNB multi-usuário com o receptor VX10 multi-usuário mas ele também vai ser um receptor compatível com o sistema de LNB universal no caso, o LNB simples, o LNB duplo, o quádruplo, o octuplo vai ter as opções para que você possa escolher a opção para utilizar em antena com LNB universal ou utilizar na antena com LNB multi-usuário em breve, assim que for lançado estaremos trazendo vários vídeos mais conteúdos falando a respeito do produto de forma individual vamos trazer aqui um vídeo bem completo com um review bem legal a respeito do VX Smart e também um outro vídeo também bem completo falando um pouquinho a respeito do VX10 multi-usuário falando do LNB multi-usuário trazendo ali vários detalhes o importante é que eu gostaria de trazer nesse vídeo aqui para você hoje é que realmente está bem próximo aí o VX Smart já está saindo já está sendo lançado agora nesse mês de dezembro e o VX10 multi-usuário juntamente com o LNB multi-usuário também está aí saindo do forno a previsão que seria lançado também ainda esse ano mas acredito que se houver algum atraso algum probleminha aí que venha a demorar um pouquinho mais logo no começo do ano também já estaremos tendo disponível esses produtos aí para utilizarmos nas nossas instalações em breve trarei mais vídeos aqui com o conteúdo bem explicado a respeito de todos os detalhes com os produtos em mãos para a gente poder fazer aqui um review e umas instalações mostrando aqui o seu funcionamento então é isso daí esse vídeo hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui um pouquinho dessas novidades adiantar um pouquinho aí essa novidade para vocês para você já ficar se preparando já se organizar aí para adquirir os novos produtos e também já ir se planejando junto às suas instalações de repente você tem aquele cliente que estava esperando o lançamento estava ali quase já instalando um outro produto para ele né então aguenta aí que está chegando VX Smart já no mês de dezembro e breve aí os produtos para instalações multiusuário tá bom pessoal quero te agradecer pela sua visualização quero te mandar um grande abraço e é claro não esquece de deixar o seu like aqui embaixo comentar aqui nesse vídeo se inscrever no canal se ainda não é inscrito me acompanha nas minhas outras redes sociais que eu também estou sempre postando conteúdos por lá tá bem então é isso aí grande abraço obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo valeu tchau tchau